Bem-vindos de volta a Vão Jogar Dust and Legion Tale. Ok, estamos aqui na Floresta de Abades. Vamos seguir em frente. Na quest que começamos no vídeo anterior... O próximo passo seria... Procurar um jeito de comunicar diretamente com a Ferreira... Alguma coisa do gênero. O que é a questão? Eu tenho medo da escura. Ha! Eu rio na escura! Na verdade, eu tenho medo da escura. Espera, a escura? Como é isso possível? Você voe todo o tempo, em todo lugar. Ah, eu não! Eu deve ter esquecido. Como você deve ter esquecido, mas eu ainda posso caçar em qualquer momento. Nunca vi isso assim. Você é interessante, Fidget. Comecei. Mais inimigos. Tem um cara que ficou para trás, né? Deixa ele... Para trás. Ih, temos um bicho diferente aqui... Au! Pronto. É um pouquinho mais resistente esse cara, hein? Vira, 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 é isso Ok É, aí temos um cara um pouquinho mais complicado, né Pronto, opa Morreu agora Beleza, uma coisa Tinha Algo pra cá, acho que não, né Pensei que podia ter Mas não Próxima área Aqui dá pra descer? Não dá pra descer Au Ok, pedra de ressurreição Não estava preparado pra isso Ouch É, esse pessoal aí embaixo Nossa Esses caras são encrenqueiros, hein Oh, vamos matar esses caras Ouch Ah, é bem complicadinho isso aqui, hein Então vamos Comprar algumas coisas pra me ajudar aqui, né Nossa É Estava até achando o jogo um tanto quanto fácil E... Já sei de alguma coisa Pra ficar um pouquinho mais esperto, né Certo Bom, na verdade a gente já tinha alguns desafios na área anterior Que eram aquelas bombas malucas, né Ops Não era isso que eu queria fazer Matei? Não, não matei Agora eu peguei todo mundo De uma vez só, né Melhor tomar cuidado com esse cara aí Tem que... O ataque dele é forte O ataque dele é forte Pronto Acabei com todo mundo Agora esse cara aqui Toma cuidado Beleza, ufa Dá um susto esse level up, né Mais... Mais HP Acho que é uma boa ideia, né Acho que eu vou precisar disso Maravilha Au Droga O cara me pegou pelas costas O... O jogo é um pouquinho complicado até De você virar... Se você estiver com o inimigo nas costas Acho que a melhor ideia é pular E... Se reposicionar... Opa, isso aqui não parece legal, hein Pronto Peguei Mas parecendo alguns inimigos Diferentes, mas complicadinhos, né Nada de tão complicado aqui Por enquanto Pronto Peguei todo mundo Agora vamos explorar aqui embaixo Não parece que tenha tanta coisa assim Então vamos dar uma olhadinha lá em cima, né Vamos... Vamos... Não... Não, tô meio doido, cara Pensei que... Cara, eu pensei que tinha alguma coisa ali em cima Você não era às vezes engana Não tinha nada Já peguei todo mundo E mais uma galera Opa Como é que eu subi tanto assim? Não sei mesmo Bom, explodiu, mas Infelizmente não explodiu em mim Toma Beleza, acho que eu limpei a área Tem esse cara aqui Você já era Agora vejamos É, deu uma boa limpada nos inimigos por aqui E tem isso aqui Podemos abrir Beleza E acho que é pra cá que a gente tem que seguir Mas antes, vamos dar uma olhadinha pra cá Tem esse inimigo chato Eu não queria ficar aqui Não, tchau Não quero ficar aqui Então vou logo Pro que realmente interessa Que eu acho que é por aqui teu inimigo Eu não quero ficar muito perto desse cara Não Quer dizer Se ele estiver no alto Aí beleza Que não pode pegar o cara Debaixo Que ele usa aquele truque lá Ah não, isso aqui é só Aham Certo, certo, certo Tão mais inimigos Tão mais inimigos Deixa eu limpar A área Deixa eu subir Não Não É pra subir Droga Isso vai explodir Eu preciso aprender A controlar O ataque Esse voo aqui Pra subir Ou encontrar Uma Bomba Que esteja a melhor posição Mas acho que esse aqui é melhor Mas eu posso fazer isso Aham Não Vem cá Droga Abre isso aqui Abre Oh, droga Vamos Pronto Maravilha Certo Então encontramos o item Sim Deve É você, ou de onde te chamas? De fora da gravação! Ah! Demônio blacksmith! É o pior tipo de blacksmith! Você se calma? Estou em casa, com o Mati. Vejo que você encontrou o meu pai perdido. Sim, e parece que funciona. Isso é ótimo! Agora, se você precisar de um item, você pode fazer isso direto de seu inventário. Maravilha! Agora, Dots. Isso não significa que eu não quero que você venha para me visitar em pessoa. Mas, pelo menos eu posso manter um olho em você, e te ajudar quando você me precisa. Claro, Hayley. Eu realmente aprecio a sua ajuda. Maravilha, então. Vamos ver qual é que é dessa. Direto do inventário. Como? Ah, certo. Maravilha. Isso vai ser bem útil, né? Ok, agora vamos... Já que estamos aqui, vamos continuar explorando... Esse local... Esse local, né? Isso aqui deve me levar para a próxima área. Sim. Tem esse cara aqui. Tem esse cara aqui. Esse aqui tem uma tática bem simples para enfrentar a lã, então... E ainda eu posso usar o ataque da Fidget. D' houque... Você está já procurando. Um auque do sol na história ou nas suas mãos, me amareも Indones. Corro, um ao lápis. Carro, um ao Robert. Mas, um ao forget Como você pode ver? Olhe. Talvez ainda possamos salvar os outros. Vamos rápido. Ok. E esses inimigos que atacam com... Ahn... Magia? Certo. Ahn, uma chave. Beleza. Precisava recuperar meu HP de maneiras mais naturais. Opa. Isso aqui me interessa. Ou nem deveria. Vamos ver. O Penhasco. As palavras mal podem sair, mas parecem dizer... Viaje mais para o norte, longe desse lugar. Nos altos picos da montanha de Black Moor, aguarde a alma carregando o cristal vermelho. Certo. Para cá. Tem alguma coisa? Sim. Caminho para o... Para outra área. Bombas. Mas... Felizmente essa bomba não me atinge, né? Senão eu já estava... lascado. Ok, cara. Então eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos... seguir com a história. Então obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.